Já vai ficar aqui para uso. Nós vamos conversar com a farmacêutica Mariane Miranda porque houve uma corrida às farmácias de manipulação no período da pandemia. Eu mesmo estive em uma delas para pedir para mandar fazer o vermífugo e vermectina. Não que eu seja daquela turma do povo doido da clorocoisa, que não surte efeito nenhum, pode até matar, que acha que a clorocoisa cuida, cura a covid. Não, mas eu conversei com o meu médico, muito bom, meu querido amigo doutor Maurício Mendes, infectologista, e ele disse o seguinte, Ari, mal não faz, é um vermífugo. Há quanto tempo você tomou remédio para vermelho? Eu disse, há mais de ano, depois tome. Mal não faz, não vai te curar de nada de covid, mas ele vai melhorar o seu sistema onológico à medida que ele vai, faz bem, pode tomar, não tem problema não. E aí estava em falta nas farmácias. Aí eu fui na farmácia de manipulação, fiz, recebi, ok. Mas eu também compro muita coisa em farmácia de manipulação. Quais são as vantagens? Vamos começar por isso, Mariane, de ter produtos manipulados. Muito bom dia. Bom dia, Arimatéia. Bom dia, pessoal. Hoje, devido à pandemia, como o senhor mesmo relatou, a procura por manipulados aumentou muito. Existiram vários outros sócios que teve a carência de certas medicações e a manipulação veio para suprir essas necessidades, como, por exemplo, o caso que o senhor falou da Ivermectina, né? Vários pontos, vários distribuidores, hospitais tiveram a falta dessa medicação. Então, a manipulação, ela veio para dar uma suprida bacana nessa necessidade, né? Evitando a falta do medicamento que se tornou tão essencial, né? Nesse período de pandemia. E qual a vantagem a gente tem em produtos manipulados? Primeiramente, o produto manipulado, ele se torna mais seguro. Por quê, Arimatéia? Porque o produto manipulado, eu costumo dizer que ele é um produto personalizado. É um produto feito para você. É para a sua necessidade. Então, você vai evitar o quê? Quebrar comprimido para tomar a dose suficiente que o médico prescreveu. Na manipulação, você acaba colocando apenas o que vai ser necessário para o seu tratamento. Você também pode ter a vontade de estar associando outras substâncias no mesmo produto. Ao invés de você tomar cinco comprimidos por dia, você consegue manipular tudo numa só forma farmacêutica, seja ele numa cápsula, seja ele num xarope, e você tomar numa única dose. Então, você vai ter uma segurança melhor. Sem falar da economia. Você vai economizar bem mais, tomando apenas um medicamento, um produto, que vai suprir toda a sua necessidade, do que você comprar vários produtos. Então, você vai ter uma segurança melhor, você vai gerar uma economia melhor. E lá na Vital, a gente tem várias opções de forma farmacêutica, que também vai estar facilitando você a estar tomando esse medicamento. Você tem dificuldade de tomar cápsula, comprimidos muito grandes. Você pode transformar em xarope. Você conversando com o farmacêutico, ele consegue fazer essa conversão junto com o médico prescritor, para estar fazendo a transferência dessa forma farmacêutica. Você tomar em xarope, você tomar numa goma. Para uso pediátrico, a gente tem até chocolate. A gente consegue associar medicamentos no chocolate, que facilita a criança estar tomando, e não ter que suspender o tratamento por algum incômodo que essa medicação possa trazer. É como se a farmácia comum fosse uma TV aberta, que todo mundo vai lá e vê. Isso. E a farmácia de manipulação é uma TV por assinatura, que ela vem na medida da sua necessidade. Ah, eu quero só ver só o documentário de animal. Aí vai lá no Animal Planet, né? Um produto diferenciado. Exato. Que tipo de produtos hoje as farmácias de manipulação oferecem? Todo e qualquer produto ou não? A gente tem um limite. Esse tipo de produto, por exemplo, para tratamento, sei lá, vou aqui fazer uma pergunta. Oncológico, por exemplo, a gente não tem nada nessa linha. Ou cardiológico, a gente também não tem nada nessa linha. Para a gente saber a abrangência hoje do mercado de farmácias de manipulação. Na manipulação, hoje, o que a gente não consegue manipular são produtos que precisam ter um laboratório de estéreos. Como, por exemplo, colírios, coisas para uso oftalmológico, a gente não consegue manipular. Porque a gente não tem, a gente não consegue suprir essa necessidade de um laboratório de estéreos. Tem que ter produtos totalmente estéreos. Para a oncologia, o que a gente consegue manipular são produtos de uso tópico, que sejam livres de certas substâncias, de derivados que o paciente ecológico não pode. A gente não consegue manipular. Alguns tipos de xampus, alguns tipos de cremes de uso tópico, a gente já consegue ter essa variedade de produtos finais. Nas farmácias, Mariane Miranda, você tem um farmacêutico que dá uma segurança, dá um suporte. Eu costumo repetir sempre isso aqui porque eu uso esse serviço gratuito que as farmácias oferecem, do farmacêutico, que tiram a minha dúvida. Digo, olha, eu não vou ao médico, é só uma feridinha aqui e tal. Ela explica, olha aí, é tal, você vai passar pomada isso, por isso, tal, tal. Na farmácia de manipulação, eu também tenho esse nível de orientação? Sim, nós dispomos de farmacêuticos logo no atendimento. Ao adentrar a loja, você já vai ter um farmacêutico para atendê-lo, para acolhê-lo, tirar todas as suas dúvidas. Temos um farmacêutico responsável só pelo laboratório, pela manipulação, pelo acompanhamento. Então, você vai ter uma segurança tanto no seu acompanhamento primário, que é o adentrar na loja, o acolhimento, como na manipulação do seu medicamento. Então, a gente dispõe desses vários tipos de profissionais, habilidades de farmacêuticos que conseguem acompanhar todo o seu processo, desde a entrada, de sua receita, todas as suas dúvidas quanto à prescrição, quanto à manipulação e o produto final. Então, nós estamos disponíveis tanto por telefone, quanto pessoalmente e dentro do laboratório na manipulação da sua medicação. Sem contar que tem muitas medicações que são bem mais baratas na manipulação. Por exemplo, aqueles remédios para disfunção erétil, o azulzinho chamado. Sim. Na farmácia de manipulação, você tem o equivalente e o custo é mais baixo, né? Isso. A gente trabalha com a mesma matéria-prima. O produto industrializado e o produto manipulado é a mesma matéria-prima. O que vai tornar ele mais barato. Por quê? Porque a manipulação, ele não tem toda a estrutura de indústria. O seu produto final, ele não vai numa caixa personalizada, digamos assim, com o nome do produto, uso de bula. A gente consegue só acompanhar num rótulo. Então, acaba sendo mais barato para a gente liberar o produto final, quanto comparado ao industrializado. Mas o que vem dentro é a mesma coisa. A mesma matéria-prima que a indústria compra para fazer esses medicamentos, a farmácia de manipulação também adquire da mesma forma. Não gasta com o marketing, né? Exatamente. Que também consome muito dinheiro. Exato. Com propaganda. Exatamente. Faz, no máximo, a propaganda da farmácia. Mas não do medicamento, do produto, como a indústria farmacêutica faz. E antes de concluir a conversa com a farmacêutica Mariane Miranda, e claro, álcool em gel, álcool etílico, produtos para imunizar as mãos, né? Você proteger-se durante o período da pandemia, esses tiveram à procura recorde, Mariane. Isso, exato. Álcool em gel, produtos para melhorar a imunidade, vitaminas, vitamina C, própolis. A gente consegue fazer, a gente conseguiu fazer um combo lá para produtos finais que consigam suprir essa necessidade, essa carência de certas vitaminas no corpo, né? Para melhorar a imunidade e para ver se a gente consegue se livrar desse COVID. Sem dúvida. Esse mês também, Arimaté, a gente está com uma campanha muito boa do Outubro Rosa. A farmácia, junto com o Lá de Maria, a gente fez uma campanha de alguns produtos sinalizados na loja, que ao adquirir esse produto, parte do valor adquirido da renda vai ser destinado ao Lá de Maria. Então, quem quiser estar procurando a farmácia, estar conhecendo sobre esses produtos, estamos disponíveis todo esse mês. E assim, a gente está tentando trabalhar a cada mês uma campanha diferente para estar ajudando também, para tirar um pouco do foco de COVID, e a gente não perder o foco de outras coisas que também, que não pode ser esquecido, né? Claro, parabéns à iniciativa da farmácia, né? Da Vital, por destinar a parte da venda de seus produtos para o Lá de Maria, que é uma instituição ligada à rede feminina de combate ao câncer, que atende crianças e adultos com câncer. Parabéns pela iniciativa, um abraço, muito obrigado, bom final de semana. Obrigada a todos, tenham um bom dia. Muito bem, são agora 11 horas e 45 minutos. Vamos fazer uma rodada de participações aqui no 2107-3003. 2107-3003.